Fala aí galera, bom dia! Quem tá falando é o Arnaldo, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Aqui no canto inferior do lado direito, botãozinho vermelho escrito em inscrever-se e ativa o sininho pra não perder as notificações. Eu vou ensinar vocês a como deixar o farol da sua moto, do seu carro, como novo. Então eu tô mostrando o farol da minha moto, tá bem amarelo. Como que você vai fazer? Você tem que ter um pano, um pano, tá vendo? Um pano e pasta de dente. Então, eu vou fazer todo o processo e depois vocês vão ver como vai ficar no ovo. Olha lá, o primeiro passo é você espalhar bem a pasta de dente em cima do farol. Agora o segundo passo é esfregar com pano. Tchau.